Música Os vereadores aprovaram na 54ª sessão o pedido de urgência ao projeto de lei ordinária 102 para deliberação na próxima sessão. Também foram aprovados um requerimento e o projeto de lei ordinária 72, que declara de utilidade pública a Associação Novo Basquete de Itajaí. Mais informações sobre a 54ª sessão ordinária você encontra no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube.